Iniciando aqui o nosso curso básico de edição utilizando Adobe Premiere e Adobe After Effects. Primeiramente a gente vai ver algumas informações importantes com relação ao Adobe Premiere, como que a gente faz para importar arquivos, seja arquivos de vídeo, arquivos de áudio. E depois nas aulas seguintes veremos como podemos editar utilizando algumas ferramentas básicas do software. Então primeiramente eu vou abrir aqui o Adobe Premiere, lembrando que o Adobe Premiere não é um software gratuito, ele é pago. Porém se você fizer o cadastro no site da Adobe, que é o fabricante, que é o desenvolvedor, você tem ali alguns dias para utilizar todos os softwares que eles disponibilizam, sendo que além do Adobe Premiere, obviamente tem o Adobe After Effects, o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, entre outros softwares das mais variadas categorias. Então primeiramente a gente tem aqui o Adobe Premiere, a interface inicial. É importante dizer que eu tenho assinatura, pago o valor mensal. Então pode ser que no momento que você esteja vendo essa interface, você esteja utilizando na sua casa, ou em algum local de estudo, a interface possa estar diferente. Isso porque a Adobe sempre disponibiliza atualizações, atualizações constantes, então acaba sempre mudando alguma coisa com relação a essa interface, a essa área inicial aqui, não só do Adobe Premiere, como também de outros softwares. Então primeiramente é importante também dizer que eu estou utilizando a versão em inglês. Se você instalar pela primeira vez, obviamente ele vai identificar o idioma do seu sistema operacional. Se você estiver utilizando Windows 10, 11 ou qualquer outro Windows em português, então ele já vai instalar em português mesmo, tá? Porém como eu já utilizo o Adobe Premiere há mais de 10 anos, desde a época que não tinha as versões em português brasileiro, então eu já meio que acostumei a utilizar em inglês. Então é importante dizer isso, que eu vou utilizar a versão em inglês, sendo que eu já estou acostumado há bastante tempo a utilizá-la. Então a primeira vez que a gente tem aqui, a gente tem aqui a área onde você cria um novo projeto, aqui você abre um novo projeto, clicando em Home você vem para essa tela, caso você clique aqui em Learn, aprendizado, ele vai para uma outra tela com algumas sugestões de tutoriais, né? Onde ele vai mostrar aqui algumas opções, ele vai abrir em um aplicativo específico, obviamente ele vai te direcionar para um link externo, e ele vai abrir o seu navegador. Então se eu clicar aqui em Home eu volto para a tela inicial. Aqui embaixo a gente tem três opções, aqui você abre um novo projeto em grupo, ou melhor, você cria um novo projeto em grupo, embaixo você cria um novo projeto em grupo. Isso é interessante para você trabalhar em grupo remotamente, quando você tem uma equipe onde todos possuem a mesma assinatura, o mesmo e-mail, então aí todos conseguem acessar. Sendo que você, além de você salvar o projeto no seu computador, você também pode salvar em nuvem, ou seja, todos os integrantes do grupo, do projeto, que estão envolvidos na edição deste projeto, seja qual for o software da Adobe, eles conseguirão acessar esses arquivos. E aqui embaixo você também pode, tem a opção de você abrir um projeto já existente, utilizando o Premiere Rush, que é uma outra versão do Premiere. Confesso que eu não tenho utilizado esse Premiere, eu abri uma vez só, mas ele é bem limitado, então eu acabo optando por utilizar o próprio Adobe Premiere original mesmo. Então aqui a gente tem um tutorial, aqui ó, iniciar, primeiro tutorial, e aqui você cria um novo projeto. Então vou clicar aqui ó, Create New Project. E aqui a gente vem para essa janelinha aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Nessa área aqui, a gente consegue colocar o nome do projeto, então eu vou colocar aqui, Iniciante Premiere. Tá? Então ele já tem ali. aqui você vai configurar o diretório onde o seu projeto estará salvo e onde você vai buscar os seus arquivos, tá? Então eu venho aqui ó, vou selecionar um outro diretório. Eu vou aqui no meu... No meu HD eu já tenho alguns projetos. Tem aqui gravação de aulas, YouTube. E aqui eu já tenho uma pastinha que eu já... Já configurei anteriormente. Você pode criar aqui uma nova pasta, definindo um nome, né? Então aqui eu já tenho ó. Então eu vou salvar aqui ó, arquivos... Ou melhor, eu vou até salvar aqui fora mesmo ó. Ele vai salvar o... O editável, né? Do Premiere, o arquivo padrão do Premiere nesta área aqui. Aí uma coisa que é importante, depois na próxima aula eu vou mostrar como corrigir possíveis erros, arquivos como esse aqui ó. Vamos supor que você já defina logo de início o seu projeto, você importe os seus arquivos. Eu tenho aqui alguns arquivos que eu vou utilizar. Nesse caso aqui ele não vai mostrar porque eu estou salvando, né? Eu não estou importando ainda. Mas se você definir, você importar desse diretório e depois você... Reposicionar, ou melhor, mover os seus arquivos para um outro local, depois de ter criado o projeto, você vai ter algum problema. Uma coisa que é importante dizer, quando você importa arquivos para dentro do Premiere, para dentro do After Effects, isso não quer dizer que os seus arquivos importados eles fiquem integrados a esse arquivo. Quando você for mover o editável do Premiere, aquele arquivo que você vai clicar para poder abrir e editar novamente, você sempre tem que mover os arquivos importados. Somente depois que você exportar o arquivo final em formato de vídeo, daí sim você pode só enviar o arquivo final. mas enquanto você ainda tem um arquivo editável sem ter ele exportado em arquivo final de vídeo, você tem que sempre enviar os arquivos que foram importados ao projeto. Isso não quer dizer que eles... se você utilizar só o arquivo que eu vou salvar aqui agora, isso não quer dizer que os arquivos de vídeo, os arquivos de áudio, os arquivos de imagem, de texto, estão mesclados ao projeto. Eles estão linkados, mas não integrados. Eu vou clicar aqui, selecionar pasta. E agora eu vou selecionar os arquivos que eu quero utilizar nesse projeto. Então vem aqui, selecionar mídia para criar um novo projeto. Vou clicar aqui. Espera aí que ele não foi. Na verdade ele não está... Vou fazer o seguinte, espera aí. Eu vou vir no YouTube. Eu esqueci desse detalhe. Vem aqui em... na pasta que eu tenho com aquele mesmo diretório. Obviamente ali eu estava naquela outra área. Eu tenho uma pasta aqui de um curso que eu já criei, que é de um outro projeto. E aqui a pasta que eu acabei de criar. Ou melhor, já tinha criado. Então aqui é o arquivos brutos. Na verdade, deixa eu só abrir aqui o meu... o meu Windows Explorer. Deixa eu confirmar se eles estão lá. Eu venho aqui, gravação de aulas. esse aqui não é. Aqui, na verdade, é esse aqui. Arquivos utilizados. Eu estou na pasta incorreta. Então eu venho aqui, arquivos utilizados, não arquivos brutos. Eu venho aqui, arquivos utilizados. e eu tenho aqui alguns vídeos e alguns áudios que vamos utilizar só para exemplificar. Esses áudios aqui, esses vídeos, eu busquei no site pixabay.com. Você pode utilizar esse site para buscar alguns arquivos de vídeo e de áudio para poder criar aí o seu projeto utilizando as ferramentas básicas de edição. Então eu vou clicar aqui no primeiro, clico no shift e clico no último. Assim a gente faz a seleção de todos os arquivos que estão nesta pasta. Na próxima aula eu vou mostrar o problema que pode acontecer caso você mova algum desses arquivos depois de fazer esse procedimento que a gente está fazendo aqui agora. Então eu vou clicar aqui em create e ele vai criar um projeto. Logo de cara ele já traz para cá usar todos os arquivos que foram importados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar. É importante dizer que essa área aqui é a área de edição onde você vai utilizar para editar o seu projeto. Então eu vou deletar eles aqui porque eu não quero utilizá-los todos logo de início. E aqui o seu provavelmente vai estar com essa aparência. Eu gosto de utilizar essa versão mais minimizada para que a gente consegue ver melhor os formatos dos arquivos. No caso aqui os mp4 são os vídeos. e aqui a gente tem alguns que são em mp3 que são os áudios. Aqui a gente tem a janelinha onde a gente vai ver como a edição está ficando. E aqui a gente tem uma outra janela que a gente pode editar antes de trazer o arquivo para cá. Então vamos supor que eu tenha um vídeo com áudio. Eu vou clicar duas vezes aqui. Esse arquivo aqui ele não está com áudio ele só tem um vídeo. Ou melhor deixa eu só confirmar se ele tem na verdade ele está com áudio está vendo. O que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira editar aqui para fazer cortes específicos a gente pode utilizar uma ferramenta a gente pode trazer ela direto para cá então vamos supor que eu queira uma coisa que eu vou habilitar aqui que eu já habilitei aqui na outra área é essa margem de segurança que a gente tem aqui eu gosto de fazer isso trazendo esse também esse ícone aqui trago para cá clico em ok isso porque a gente tem essa margem de segurança então vamos supor que você queira colocar uma legenda qualquer aqui embaixo aí você pode utilizar essa margem de segurança sabendo onde você pode inserir corretamente para não ter problema da sua legenda ficar fora do quadro ali então vamos supor aqui que eu queira trazer para cá para minha área final de edição o arquivo sem o áudio então aqui a gente tem duas opções drag video only ou drag audio only se eu clicar aqui e drag audio only eu vou trazer só o áudio perceba que eu não consigo colocar ele na faixa de vídeo que é essa que está com o V1 aqui eu só consigo trazê-la nas faixas que estão com A ou seja de áudio então aqui eu trouxe só o áudio eu não consigo eu não consigo eu trago só o áudio porém eu quero só trazer o vídeo então vem aqui eu vou deletar e aqui agora eu trago o vídeo perceba que aqui em algumas situações acontece isso isso aqui é importante você ficar sempre bem atento aqui ele reconheceu que o meu projeto esse meu projeto que eu criei no Premiere não está compatível com o formato do vídeo ou seja com relação a resolução esse clipe não está não está configurado corretamente com as configurações da sequência com essa sequência aqui que é essa área aqui mude a sequência para ter compatibilidade com relação às configurações então aqui você keep existing settings você mantém ou muda eu vou clicar em muda porque eu quero que seja compatível agora sim o tamanho do vídeo percebe que ele está exatamente da mesma maneira se comparado com o outro lado ali agora a gente tem o projeto do Premiere compatível com o tamanho do vídeo com a resolução do vídeo sendo que todos os vídeos que eu vou utilizar eles possuem a mesma resolução a resolução Full HD que para quem não sabe resolução Full HD 1920x1080 essa resolução aqui que geralmente é a resolução mais comum atualmente para TVs comuns se bem que atualmente as TVs mais utilizadas atualmente estão com resolução 4K a partir de 3840 de resolução de largura então acaba sendo mais acaba sendo maior se comparado com Full HD obviamente e aqui vamos supor que eu queira colocar um outro vídeo eu posso clicar duas vezes aqui só para ver qual que é o vídeo e o que eu posso trazer para cá porém quando eu trago para cá eu trago ele já com áudio então eu não quero fazer isso mas como a gente já tem um vídeo um pouco longo eu vou deletar esse arquivo aqui daí na próxima aula a gente faz a edição utilizando algumas configurações algumas edições básicas utilizando essas ferramentas aqui porém antes disso uma coisa que é importante dizer também que eu acabei esquecendo no início do vídeo é com relação à interface a interface aqui que você está utilizando pode estar um pouquinho diferente porém você pode mudar a sua área de trabalho a workspace como é chamada clicando aqui eu gosto de utilizar essa editing porém provavelmente o seu vai estar em essentials percebe que ele fez uma alteração a gente tem uma timeline maior a gente não tem aquela segunda janela ali daí fica seu critério tem várias opções que você pode testar tem o vertical tem aqui o learning é claro que dependendo da versão do seu Premiere tem um aqui que é novo se eu não me engano é esse text-based editing esse aqui é interessante para quem faz criação de legendas transcrições as captions que são as legendas inserção de gráficos para você poder inserir no seu projeto de vídeo eu vou vir aqui e vou manter o meu editing que é o que eu gosto de utilizar nessa interface aqui daí na próxima aula a gente continua porém na próxima aula eu vou mostrar como a gente consegue corrigir um erro muito comum para quem está começando a utilizar o Adobe Premiere continuamos a próxima aula